Fala torcedor rubro-negro, já se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no furacão. O Atlético enfrentou o Botafogo nesta noite, 17, às 21h30, na Arena da Baixada, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, vivendo uma sequência de quatro vitórias, a equipe de Paulo Turra segue na próxima fase do torneio. Fora de campo, outro assunto repercutiu entre os rubro-negros, já que uma quentinha sobre a dívida do Flamengo com Marcelo Cirino chegou à torcida do furacão. Segundo o Esportes News Mundo, tanto os cariocas, quanto o próprio atacante, entraram com recursos e conseguiram anular a sentença de 2021, que condenou o Flamengo a pagar um milhão de reais a Cirino. Agora, o novo valor que o rubro-negro terá que pagar ao jogador é 300 mil reais menor. A juíza Natália dos Santos Medeiros, da 42ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, TRT-1, determinou que a condenação é de 700 mil reais. A decisão ainda cabe recurso. Inicialmente, Marcelo Cirino cobrava do Flamengo pouco mais de 5 milhões de reais, em processo que corre desde 2019. A anulação da sentença anterior aconteceu por, em segunda instância, os desembargadores determinarem a reabertura da instrução processual permitindo-se às partes a produção de oral também quanto às matérias do adicional noturno, direito de imagem e bichos-prêmios, o que na sentença anterior não havia sido autorizado. Dívida do Flamengo à parte, Cirino ainda busca seu espaço desde que voltou ao Atlético, no início do ano passado. Depois de 18 jogos, mais nenhum gol marcado, o atacante sofreu uma lesão no joelho no final de julho e, no mês seguinte, precisou passar por cirurgia por ter rompido o ligamento cruzado anterior. Foram oito meses em recuperação até que, em abril, o jogador voltou a treinar com o elenco. Aos 31 anos, o jogador tem contrato com o Furacão até o final desta temporada. E aí, nação rubro-negra, não perca a chance de se inscrever no canal e ficar por dentro de tudo o que acontece no Furacão. Vamos mostrar para todo mundo que somos uma torcida apaixonada e que não vamos deixar de apoiar o nosso time nunca. Deixe as suas sugestões nos comentários e vamos juntos rumo à vitória. Aqui é Furacão até o fim.